Opa, tudo bem? Eu sou o Hakai e seja bem-vindo a mais um vídeo. E no vídeo de hoje, manos, estou aqui trazendo para vocês mais um vídeo de GTA V com mods. E o mod que eu escolhi estar trazendo para vocês aqui hoje, manos, é um mod de abastecimento de carros no seu jogo. Sim, manos, é um mod que vai fazer você poder abastecer os seus carros em algum posto aí no GTA V. Bom, acho que isso deixa o jogo bem mais legal para quem curte aí, né? Enfim, aí vai dar a escolha de vocês se quiserem baixar ou não. Bom, o mod é bem simples de baixar, né? Mas como sempre antes de começar o vídeo, deixa o like aí, se inscreve no canal para fortalecer. E se você quiser entrar no meu server do Discord, manos, o link está aí na descrição do vídeo. O server está bem top, manos, tem várias salas aí para você estar conversando, tem bot de música agora. Enfim, está muito top, vale conferir. Então, sem mais enrolações, bora para o vídeo. E aí 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 Bom, rapaziada E para estar baixando esse mod, vocês vão estar entrando no link que eu deixei aqui na descrição do vídeo, né? É Vocês vão clicar aqui em baixar Vem aqui em baixar de novo, eu não vou baixar porque já está lá na minha área de trabalho, manos Bom, eu separei aqui essa pastinha aqui para a gente estar trabalhando nela Então vocês vão estar precisando desses arquivinhos aqui, rapaziada É, cinco arquivos, porém é bem, tipo, eles são bem leves aí para você estar baixando O primeiro é o Lua, o segundo é o arquivo do mod O outro é o Native e o outro é o ScriptHack E também tem o ScriptHack.net Mas não se preocupa, está tudo aí na descrição do vídeo para vocês baixarem É só baixar lá que não tem rosco Bom, primeiro vocês precisam estar sabendo o diretório raiz do seu jogo Para quem o jogo é da Steam, vocês vêm aqui na Steam, vêm em Biblioteca, vêm em GTA V Clica com o botão direito, vêm em Gerenciar, né? Navegar pelos arquivos locais Pronto, agora aqui a gente já está nos arquivos raiz do GTA V Agora a gente vai estar precisando instalar o Lua primeiro Vocês vêm aqui no arquivo Vai estar tudo aí na descrição do vídeo, né? Lembrando Vocês vêm aqui, vocês vão estar pegando esses dois arquivinhos E jogando aqui para dentro Eu não vou jogar porque eu já tenho Não se preocupa que se tiver algum outro mod instalado na sua pasta Scripts aí Ele vai estar substituindo, tá bom? Ele não vai estar excluindo, então pode ficar tranquilo Agora você pega aqui o Release Abre ele Pega esse primeiro arquivo aqui, o .dll E joga aqui para dentro, né? Agora você vai estar entrando na pasta Scripts E jogando o mesmo arquivo aqui dentro de novo Fechou? Volta aqui Abre o ScriptHack5 Na pasta Beam Entra aqui na pasta Beam Pega esses dois arquivos aqui E joga aqui para dentro Bom, agora você vem aqui Pega o ScriptHack.net Seleciona todos os arquivos Menos esses dois de textos aqui O License e o Redmi Seleciona todos E joga aqui para dentro também Cuidado para não estar jogando sem querer Tipo, em nenhuma dessas pastas aqui, ó rapaziada Tá bom? Tomem cuidado aí Agora a gente pode estar instalando já O arquivo do mod, né? Que no caso é esse daqui Vocês entram nele aqui Vocês vão abrir a pasta Scripts aqui E vão estar jogando esses dois arquivinhos Aqui dentro da pasta Scripts, rapaziada Bom, o mod está instalado Mas não pula o vídeo Eu vou estar entrando lá no GTA V Para mostrar para vocês Como realmente está funcionando o mod E como você faz para estar abastecendo os carros Fechou? Então já pode fechar aqui E eu vou entrar no GTA V Rapaziada, já entrei aqui no game, manos E como vocês já podem ter percebido Ali no canto inferior esquerdo da tela aqui Vocês conseguem ver uma barrinha ali, manos Essa é a barrinha da gasolina, rapaziada Deixa eu estar marcando um posto aqui perto Vou marcar esse daqui, ó E bora para lá abastecer Eu vou mostrar para vocês como que abastece Não pula o vídeo Fica até o final, fechou? Então, bora lá Aqui, ó rapaziada Já cheguei aqui no posto Agora vocês vão ficar aqui perto de alguma bomba, né? E vão segurar o E Tá vendo que a barrinha está subindo ali, ó? Se liga, rapaziada Tanque cheio aqui agora Agora eu vou ensinar vocês aqui A como abastece com o galão, rapaziada Daí você chega aqui perto do carro E segura o L, manos No caso, o meu carro já está com a gasolina cheia aqui Mas Vocês estão vendo ali no canto superior esquerdo Que aparece Que é para pressionar o L, né? Caso você esteja sem gasolina aí É só você apertar o L ali com o tanque de... Com o tanque não Com o galão de gasolina Que ele vai começar a abastecer Foda, é foda, velho Rapaziada Vocês estão vendo esse simbolozinho de energia ali no mapa? Então Ele serve para você abastecer os carros elétricos, né, manos? Que tem motor a combustão E o elétrico Que no caso é híbrido, né? E agora que eu reparei que tem um galão de gasolina aqui Caso você queira pegar aqui Para estar abastecendo com o galão Também dá Bom, mas tanque cheio Então é isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí Espero que eu tenha ajudado também Algumas pessoas aí Deixa o like no vídeo aí Para fortalecer Se inscreve no canal também Tamo junto Valeu, falou, é nóis E fui TROLEI! 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 TROLEI!